Sem escalada, a violência cresce, o medo impera Não é jornal, cinema ou novela que pera na tela É real, é normal, é favela, é viela, é beco escuro, tru É rua de terra, tamo chegando na humildade Peraí, não sou bandido, nem pago de ladrão, não Só rimos louco com as verdades do fundão N.V.S. 2009, irmão, a cena é essa Hipocrisia, maldade, muita conversa De blá, 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 louco eu tô legal Só tenho fé no meu Deus natural Eu tô ligado que o mundão não vai mudar Parceiro, então de pé, irmão fique ligeiro Não caia nessas ideias de roubar De traficar seu mal e lá e matar Quem é você pra falar que tá difícil? Que não tem forças pra sair do precipício Se não tem fé, então de nada adianta chorar Pois tá escrito suas palavras, vamos lá O inimigo quer seu bem, mas é assim Ou então na mão com sangue no olho na escuridão Ou então deitado com o corpo perfurado Sua mãe chorando é meio a vários aliados Você já ouviu, parceiro, um dia a fé de Jó? Se não ouviu, vai lá na Bíblia que é melhor Havia um homem na terra de Us Cujo seu nome era Jó Homem obediente, temente Fiel aos mandamentos de Deus Certo dia, os filhos do homem estavam na presença de Deus E junto aos filhos de homens apareceu Satanás A Bíblia nos fala que Deus pergunta pra ele assim De onde vens? E o diabo respondeu pra Deus assim De rodear e vagar pela terra Então Deus falou pro inimigo assim Você observou lá embaixo, você viu meu servo Jó? E o inimigo falou pra Deus assim Vi sim Aí Deus falou assim Aquele homem é fiel Aquele homem eu tenho orgulho nele Temente, obediente Aí o diabo falou pra Deus assim Ele é assim porque ele tem boa família Bons animais, saúde, bons filhos Me deixe tocar naquela vida dele Na família, no que ele gosta Pra ver se ele não murmura e não blasfema na tua face Deus falou pro diabo assim Então vai Só não te deu permissão de mexer na vida daquele homem Irmão, o diabo veio pra terra Com a autoridade que foi dada por Deus Pra tocar naquela vida, pra mexer naquela vida O diabo então, irmão Usou os vizinhos de Jó pra roubar todos os animais que Jó tinha Depois veio o vento do deserto Derrubou a casa E dentro dessa casa Dez filhos de Jó almoçavam Sete homens, três mulheres Morreu todos os dez O mais crente que eu conheço Quando o filho machuca o dedinho já começa a murmurar Falar que Deus não olha, que Deus não cuida Cuida você então Porque Jó sabe o que ele fez? Ele raspou sua veste Ele raspou a sua cabeça E se prostou no chão A adorar e a louvar a Deus Mas o inimigo não ficou contente não O inimigo foi e colocou em Jó uma doença Uma lepra E Jó tava no chão Leproso, doente, quase morrendo Os anciões da época Anciões como aqueles lá que crucificaram e mataram Jesus Cristo Ou como esses anciões de hoje Que usam a teologia pra maldizer muita coisa e ganhar dinheiro Ao invés de falar de Jesus Cristo Esses anciões falaram pra Jó que Jó tava em pecado Jó falou pra ele assim Não tô, não tô Se tá acontecendo isso é porque Deus tá permitindo A mulher de Jó falou pra Jó assim Jó, você tá doente Perdemos nossos filhos Perdemos nossos animais Perdemos nossos servos Amaldiçoa esse seu Deus aí ó E morre Ele falou pra mulher assim Mulher, se eu nasci pelado do ventre da minha mãe Pelado também eu posso morrer Se Deus me deu tudo o que eu tinha Deus tem autoridade de tocar De tirar, fazer o que ele quiser E ele não vai deixar de ser Deus por isso não Louvado, glorificado, seja o meu Deus Prostrado, adorando a Deus Sabe o que Deus fez irmão? Deus orgulhou Deus teve prazer naquela vida E o inimigo não venceu não E sabe o que Deus fez? Restituiu Deus deu em dobro tudo que ele tinha Deus levantou aquele homem A Bíblia fala que ele foi um dos homens mais ricos Que teve naquela época E assim vai Deus a fazer com você Basta você parar de murmurar Fechar sua boca e apenas louvar Apenas louvar Deus dá liberdade pro inimigo fazer o que quer Até o dia em que você guerreiro bate o pé Em meio a guerra, o ódio e a ganância Ainda está viva aquela chama de esperança De ter bons filhos, bons irmãos De ter bons pais, de boa educação A Bíblia ensina como fazer a lição Onde pisar, caminhar na escuridão De nada de ando a querer resolver os problemas do mundo Seus próprios passos estão caminhando no sentido Um abismo profundo A salvação é independente Ligou Sua oração é só sua, morô Vem se bem, vem Viva meu rapaz Deixa pra lá Essa história é de aqui Chaz, show Satanás Sai, deixa o irmão andar Aê, você não tá numa cadeira de roda Você não tá no fundo de uma cadeia E mesmo se tiver Em nome de Jesus Cristo pode levantar Pode sair daí Deus veio pra dar vida Vida em abundância E se você faz parte de um grande ministério Fica ligeiro, tisão Deus tá de olho, hein Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus Cristo Louvado seja o Deus Israel Glórias, glórias, aleluias Historião da Lavaçulicão Vão, jovem da Lavaçulicão Vão, jovem da Lavaçulicão